A UDESC comemorou na quinta-feira passada o Dia do Egresso, evento que homenageou ex-alunos da universidade. Também houve o lançamento do novo portal do egresso e da marca Alumni UDESC. A cerimônia ocorreu em Florianópolis. O Dia do Egresso faz parte de uma série de ações para reforçar o relacionamento com os alunos que já passaram pela universidade. Será elaborada ainda uma política institucional de egressos. O reitor da UDESC, Marcos Tomasi, abriu o evento. A importância dos egressos para a instituição é fundamental. Eu achei o evento muito bom, a experiência. Então isso realmente nos gratifica. Doze ex-alunos foram homenageados, um de cada centro de ensino da universidade. Me senti feliz, porque quando às vezes a gente já nem pensa mais em, de repente, ter a oportunidade de fazer um curso superior, a gente conseguir e ser escolhida por professores e tudo para vir aqui fazer essa homenagem. A cerimônia contou com a apresentação da Orquestra Acadêmica da UDESC. Também teve palestra da ex-aluna Simone Furter, que apresentou seu projeto de realidade aumentada para a NASA. O portal do egresso traz várias maneiras para o ex-aluno manter contato com a universidade. Além de se cadastrar para receber notícias, ele pode conferir serviços da UDESC para a comunidade e um portal de empregos. O site pode ser acessado pelo link udesc.br.alumni. 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 Obrigado.